Música Cuidado com a coca Não precisa dizer o nome pelo princípio Cacava caga no teu canho Estou pronta para fazer salário Cuidado que isto é sarilho Mesmo dentro da maquiada abrilho Mesmo dentro da maquiada abrilho Apanho o detalhe o batalho Sou batalha então não falho Sou caixona com todos os molhos Tenho algo que eu não vos dite Todo mundo está me porolho Que me lose my mind baby A minha mental beat When I see your body I cry I cry When I'm inside You scream like I like it Sabes que eu gosto Diz-me que gostas Consigo ver nos teus olhos Castanho quanto me queres Controlo os teus pensamentos Em qualquer lado onde te veres Consegues manter-me dias trancado contigo Nem sempre variamos Mas de ti não me fatigo Vestir-me curtos guemas Tu preferes-me em piloto Estou sempre em forma vez Porque em ti faço desporto Ganhas qualquer mulher na cama Vi por ti aposto Na subida ou na descida Eu vou contigo em ponto morto Minha tropa é sem farda Tipo Bruno M Eu sou power inesquecível Tipo IVM Descobri que entra na veia Tuna baby frustreia Power boys introduzo Levanta, levanta o som Não me sinto confuso Sei que sou que sou bem bom Não se irrita e quem sabe Sinto power dá-me esprovo Sei que o mambo está quente Esta coisa que marca Mas eu sou bombeiro Estou a acabar a pagar Tudo bem quente Refresca, refresca Está tudo bem quente Se abana, se abana Está tudo bem quente Refresca, refresca Está tudo bem quente Ai se abana, se abana Está tudo bem quente Refresca, refresca Está tudo bem quente Se abana, se abana Está tudo bem quente Refresca, refresca Está tudo bem quente Ai se abana, se abana Minha gente Está tudo bem quente Power house na frente Porque eu sou persistente A nossa bandeira nunca cai Do top da malta não saio Por tentaram falhar O nosso power aumenta If you wanna have my loving Take it slowly baby And if you wanna get my kisses Take your time If you wanna feel my good love Take it easy And if you wanna have my everything Go, go, go Ow, ow, ooh The way to my heart The way to my heart Is a simple one Boy, just take your time And then we'll be done You're trying too hard Just to impress me Just relax and be yourself Yeah, yeah If you wanna hold me baby That can be okay You'll try and be resolved And if you wanna heal Like me, when you come question How do you do Actually hold me And then I've been praying O que é isso?